O item de número 7, processo número 48500-00-3900 de 2009 Resultado da audiência pública número 13 de 2013 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 393 de 1998 que trata de procedimentos para a realização de estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas O relator original é o diretor Edivaldo Alves de Santana O relator voto visto é o diretor André Peptoni para este item a dois pedidos de sustentação oral Em 9 de julho de 2013, na ocasião da 25ª reunião desse colegiado iniciou-se a análise da matéria que era aprimorar a resolução 393 de 1998 e teve o diretor Edivaldo como relator original da matéria em que na ocasião expôs o histórico processual e destacou a audiência pública 13 de 2013 cujo resultado foi consolidado na nota técnica 630 de 21 de junho de 2013 elaborada pela extinta superintendência de gestão e estudos hidroenergéticos SGH O fato gerador do aprimoramento regulatório da norma ele decorreu, senhores diretores, de orientação dada no voto do diretor relator quando da apreciação da resolução 343 que regulamenta os procedimentos de registro, seleção, análise e aprovação de IPCHs e altera a resolução 393 de 1998 para definir que o autor do estudo de inventário tenha direito à preferência de 40% do potencial selecionado ou no mínimo um aproveitamento em ambos os casos desde que os aproveitamentos tenham características de IPCH Adicionalmente foi dada a alternativa de escolher um aproveitamento sem cumprir características de IPCH E esse benefício, ou seja, da preferência pelo executor do inventário demandou então ajustes normativos em razão do possível aumento do número de pedidos de registro para realizar inventários que poderiam ocorrer a partir de então com possível estrangulamento do protocolo fato verificado logo após a publicação da resolução 343 de 2008 E além disso, buscou-se restringir também situações concorrenciais no inventário que se mostrassem contraproducentes conforme a experiência vivenciada pela ANEL ou seja, quando havia litígio, perda de investimento desperdício de recurso humano das unidades organizacionais E a primeira iniciativa então de revisão dessa resolução que trata do estudo de inventário ocorreu na audiência pública lá em 2010 de número 42 cujas contribuições dos agentes e reunião presencial que ocorreu no dia 20 de outubro de 2010 forneceram os elementos para a emissão da nota técnica 64 de 22 de novembro de 2013 que entre outros pontos relevantes impediu a superposição de registros e introduziu o aporte de garantias financeiras assim como era praticado na questão da análise de projeto básico de PCH E na nota técnica 64 lá de 2013 sugeriu-se então a suspensão de novos registros de inventário até que fosse oficializada a nova resolução fato que foi concretizado em 26 de fevereiro de 2013 pelo despacho 483 com exceção dos estudos que estavam sendo realizados pela EPE para não prejudicar o andamento de projetos estruturantes a nota técnica também sugeriu em função de mudanças propostas no regulamento que o texto fosse submetido a outro ciclo de debates então o que motivou a abertura da audiência pública de 2013 de número 13 e as contribuições dessa audiência pública elas foram consolidadas em 21 de junho de 2013 na nota técnica da SGH de número 630 que recomendou reduzir o limite dos valores das garantias financeiras que havia a pretensão de começar a ser cobrados para o estudo de inventários que tinham um objetivo essas garantias seriam aportadas nas solicitações de registros e também de ampliar o prazo para a execução dos estudos de inventário isso foi o refinamento na segunda rodada de audiência pública então essa norma que estamos apreciando agora que trago na relatoria de voto vista passou por audiência pública em 2010 e passou por outra audiência pública em 2013 então a gente já pode observar que tem 5 anos que estamos já com o intento de aprimorar essa norma e devido a pulverização de agentes que atinge essa norma daí justifica essa questão temporal e todo esse esforço de acomodar e alocar devidamente os interesses do agente e do poder público nessa perspectiva então em 9 de julho de 2013 a matéria foi apreciada na 25ª reunião pública e na sessão plenária o diretor relatou o Edivaldo descreveu os principais pontos de análise destacando que a unidade organizacional recusara a possibilidade de registro concorrente de inventário em decorrência da elevação de custos ou seja, estava por trás de um conceito de que havia várias empresas dispendendo recursos inventariar o mesmo rio depois a agência, os técnicos iriam empreender todo o esforço em análise do mesmo estudo e entendeu-se que isso era uma desotimização da cadeia num país que precisa de tanto investimento que precisa que tem tanto rio para ser inventariado o ideal é que fosse alocado devidamente esses recursos então relata o diretor Edivaldo que a área técnica admitira a possibilidade de desistir de elaborar estudos sem execução de garantia as condições para isso ser alcançadas estão previstas na norma e que também a unidade organizacional que tratava da matéria recusara outras modalidades de garantia além da calção ou seja, só era permitida a calção sob argumento que o seguro-garantia e a carta-fiança não apresentaram efetividade em inibir especulação haja vista que o objeto era estimular que os titulares dos registros realizassem o estudo e a época, em 2013 ou seja, Edivaldo nos momentos antes que o Edivaldo trouxe a matéria ao colegiado iniciou-se um grande debate o diretor Romeu estava presente lembra, jurosa, era assessor do diretor Edivaldo acompanhou bastante também o debate sobre a questão das garantias a área indicava que era só calção e após todo esse debate o diretor Edivaldo ao atrasar a matéria ponderou que não permitiu aposta e garantia por meio de fiança bancária criaria uma limitação muito rigorosa pois a carta de fiança que era o outro instrumento o Edivaldo pontua que é um documento simples e eficaz e mesmo assim entendia o diretor Edivaldo que essa eficácia deve ser avaliada em um prazo de 24 meses para verificar a liquidez de tal modalidade então quanto às demais modalidades como seguro e garantia entendia o diretor Edivaldo que tinha razão a SGH que dada a complexidade desse tipo de garantia e a enorme dificuldade em executá-la aceitar o seguro e garantia deixa o poder público em grande desvantagem então diante da proposta que foi apresentada pela SGH o diretor relator da matéria ao trazer a análise do tema para o colegiado ele estendeu para mais uma modalidade de garantia que era a fiança bancária e posta em votação a matéria essa relatoria pediu vista do processo para melhor analisar as questões formais relativas às garantias lastreadas em manifestações de associações e demais agentes do mercado com o intuito de buscar alternativas de menor custo para a cadeia produtiva que pudessem ser padronizadas para os registros regidos também pela 343 de 2008 e pela 412 de 2010 que estavam em revisão ou planejadas para tal assinala-se, senhores diretores que uma das inovações previstas na nova resolução de inventário foi exigir aporte de garantia até então não era exigido que anteriormente ele não era objeto de cobrança e a partir de então com execução do estudo de viabilidade todos os... com exceção do estudo de viabilidade todos os demais registros ficariam condicionados à apresentação de garantia e diante dessa configuração esta relatoria solicitou às unidades organizacionais a fim levantamento dos aportes de garantias tanto do registro que era feito pela SGH quanto de fiar o cumprimento entre no período de 2009 a 2013 cuja quantificação ela pode ser observada na tabela 1 então a base geral de aportes para o período de 2009 a 2013 nós tínhamos 522 apólices inerente a registro que representaria 152 milhões 52 apólices inerente a fiar o cumprimento que representaria 142 milhões o que totalizaram 574 apólices no montante de 294 milhões em garantias prestadas destaca-se que em relação a garantia de fiar o cumprimento informado na tabela 1 os investimentos associados correspondiam a 2,8 bilhões para uma capacidade instalada de 698 MW ou seja, tinha 698 MW o que representaria 2,8 bilhões em investimentos e diante dos números apresentados por considerar a expectativa de aproveitamento de registro de inventário a serem efetuados em um futuro próximo constatou-se que o controle e a gestão das garantias demandariam esforços adicionais da ANEL em operações acessórias o que dificultaria o ritmo e a rotina da agência para dividir as atribuições com instituição capacitada essa relatoria então empreendeu todas as tratativas com a BMF Bovespa que redundaram então na assinatura de um contrato o de número 7 de 2015 de 20 de fevereiro de 2015 que vai oportunizar então a gestão de garantias financeiras recebidas pela ANEL nas modalidades de fiança bancária e título público e outras que eventualmente vierem a ser acordadas a inovação proposta em termos de modalidade de garantia até então vigentes foi inclusão de títulos públicos no rol das possibilidades com a vantagem do menor custo quando comparado às demais alternativas de garantias registra-se que no hiato temporal entre 9 de julho de 2013 que foi a 25ª reunião pública de 2013 e o presente momento realizaram outras rodadas de discussão com as associações e os agentes de mercado objetivando incorporar propostas inovadoras entre elas incluir benefícios para incentivar a formação de reservatórios de regularização além de formalizar critérios para realizar estudos de inventários de unidades hidrográficas de pequeno porte o que a gente está entendendo que a área de drenagem da bacia é menor que 5 mil km² então a resolução 393 que está sendo submetida à revisão a gente rememora aqui que ela cumpriu um relevante papel na ampliação dos ativos de geração e na curva de aprendizagem da agência pois proporcionou e incorporou variáveis de natureza ambiental e uso múltiplo dos recursos hídricos na composição conceitual do aproveitamento ótimo e ao longo de sua vigência que é desde 98 conforme especificado na tabela 2 e no gráfico 1 a ANEL aprovou 621 estudos de inventário que disponibilizou ao mercado senhores diretores 104.797 megawatts de potência instalada de aproveitamento de diversos portes com destaque para as usinas com conteúdo de motorização inferior a 50 megawatts que receberam conjunto de benefícios por ação de políticas públicas para atrair capitais privados para o segmento de geração de energia elétrica e a tabela 2 mostra essa compatibilização a gente faz um histórico de 1º de janeiro de 98 a 5 de maio de 2015 e aqui a gente mostra que durante a vigência da 393 que cumpriu um importante papel para o segmento de geração nacional o quanto que foi disponibilizado de potência e de números de aproveitamentos ao longo desse período a gente chama atenção para o ano de 2011 que foi disponibilizado 53 aproveitamentos que totaliza 15.256 megawatts o ano de 2009 e aqui eu já trago o resultado a aprovação do inventário mas os esforços iniciaram muito antes com o registro a realização do estudo aqui é como se fosse fazendo um comparativo com a agricultura é como se fosse a colheta mas para colher a gente não pode preceder da atividade do plantio que ocorreu quatro, cinco, seis anos antes então mostra-se aqui a totalização de potenciais disponibilizados por essa resolução que foi implantada com a criação da ANEL praticamente criada a agência nacional de energia elétrica voltou todos os seus esforços para viabilizar potencial hidrelétrico seguindo a política e a diretriz do governo federal e nós temos também um histograma de aprovação de estudos de inventário onde eu já apontei concentrando o ano de 2009 e 2011 com grande magnitude de potencial aprovado e a ação da ANEL senhores diretores seguindo as diretrizes e a política pública emanada do Ministério de Minas e Energia de incentivo à geração hidráulica produziu resultados expressivos pois se de janeiro de 2002 a maio de 2015 entrar em operação comercial 3.847 MW em aproveitamento de pequeno porte ou seja com potência inferior a 50 MW que direcionaram a produção de energia tanto para o programa ProInfa como também para o mercado livre e o regulado e aqui eu estou colocando ProInfa ProInfa atinge o mercado regulado mas foi um programa de incentivo lançado no início da década importante para fomentar a energia alternativa sobretudo a energia eólica a APCH e o bagaço de cana que não teve lá tanto não prosperou tanto no âmbito do ProInfa e em relação às grandes usinas nós tivemos um incremento de 22.460 MW nesse período e durante a fase de reestruturação do setor elétrico ocorrido após 94 considerando que a EPE somente seria criada pelo decreto 5.814 já em 2004 com atribuição de realizar estudos de inventário de bacia de grande porte coube a ANEL nesse íntere fomentar então a realização dessa atividade garantindo margem adicional de aproveitamentos para subsidiar o planejamento indicativo setorial e identificar a expansão de geração para tanto a ANEL desenvolveu um plano executivo de levantamento de potenciais hidráulicos e distribuiu as oportunidades entre as diversas unidades da federação conforme relaciona então nós focamos o estado do Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Espírito Santo onde revisou-se os estudos de inventário da bacia do Rio Paraíba do Sul do Rio Doce do Rio São Francisco Minas Gerais trecho a montante do reservatório Três Marias incluindo os rios Paraopeba e Indaiá e também atuamos na região de maior concentração do PIB nacional revendo levantamentos anteriores realizados há mais de 20 anos considerando o atual cenário ocupacional das bacias hidrográficas e visando mitigar impactos decorrentes da implantação dos novos aproveitamentos atuamos no estado do Mato Grosso do Sul executando inventário no Rio Taquari Afluentes que é o Rio Coxim e Jauru visando fomentar a geração em área importadora de energia aproveitando o desnível topográfico do Planalto Central que era a terra do Maracajú e o Pantanal Mato Grossense atuamos no Mato Grosso terra do diretor Jurosa elaborando estudos nos segmentos de bacias quando eu falo elaborando é fomentando os agentes a elaborar o estudo no segmento da bacia do Rio Arinos e dos afluentes do Rio Patos Claros e Parecis para implementar políticas públicas de incentivo de geração pioneira em área de expansão de fronteira agrícola no estado da Bahia realizando inventário do Rio de Contas e do Rio Pardos que é Bahia divisa com Minas Gerais para melhorar a qualidade de vida em área de baixo DH na transição do semiário nordestino para o litoral do Atlântico no estado do Maranhão executando inventário do Rio Mearim incluindo afluentes do Rio Grajaú para reforço do sistema regional de geração no estado do Pará levantando os potenciais do Rio Curuá e Maí Curu tributários da margem esquerda do Rio Amazonas para incentivar núcleo de geração renovável em áreas isoladas da Amazônia legal e também senhores diretores do estado da Amazonas onde quantificou-se os recursos hidráulicos do Rio Ituxi e afluentes o Rio Endimari e Curu Qt a fim de substituir a geração térmica do sistema isolado acho que vale a pena esse histórico que pautou a atuação da ANEL logo nos seus primórdios e o resultado da ação desse desenvolvimento regional pode ser avaliado na tabela 3 e na figura 1 cujos inventários aprovados perfizeram a potência total instalada de 3.395 megawatts distribuído em 154 aproveitamentos e aqui a gente traz o que foi disponibilizado de eixo na bacia do Paraíba do Sul do Doce do São Francisco com 583 megas 10 aproveitamentos a bacia do Taquari do Rio Arinos do Rio das Contas do Pardo do Mearim do Curuá do Maicuru e do Ituxi e nesse gráfico da figura 1 a gente apresenta o que é que esses inventários disponibilizaram para o país então no estado do Mato Grosso do Sul foram 212 megas no Mato Grosso 194 megas no Amazonas 212 megas no estado do Pará 294 megas no Maranhão 55,4 megas na Bahia 252 megas isso que eu estou colocando foi essa ação inicial da Anel entre 98 e 2004 que precedeu então a a implantação da EPE e aqui nós temos a região central que abrange os 3 estados Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais e Espírito Santo onde na região do nosso maior PIB foi disponibilizado 2.174 megawatts e tudo isso foi feito sobre a base da resolução 393 de 98 e a base regulatória em revisão que é a 393 na realidade representa mais um degrau senhores diretores um aprimoramento das regras do setor elétrico cuja formulação iniciais datam de 1907 época em que o jurista Alfredo Valadão estabeleceu os ordenamentos do decreto 24.643 o código das águas de 10 de julho de 34 publicado após a revolução de 30 qual registrou que a energia hidráulica exigia medidas que facilitassem garantir seu aproveitamento racional e portanto foi a partir da publicação do código das águas que o país venceu a obsolescência dos regulamentos vigentes e por meio das políticas públicas setoriais empreendidas a partir da década de 50 conseguiu então acelerar a marcha de crescimento revertendo o quadro grave de racionamento de energia decorrente de escassez de investimentos e analisa-se que ao longo dos 60 anos a potência total instalada no Brasil que era de 4.800 megawatts refletindo o quadro crítico que impedia o desenvolvimento econômico da nação e vencida essa inércia inicial a participação estatal foi determinante na rápida expansão do parque gerador naquela época com destaque para os recursos hidráulicos na bacia do Paraná onde se concentra a maior capacidade de armazenamento do sistema interligado nacional Uruguai e São Francisco permitindo que ao longo das décadas de 60 um total instalado de 4.800 megawatts e 90 esse total instalado ele avança para 53.100 megawatts e a infraestrutura do setor elétrico atingisse nível de maturação garantia de suprimento além de agregar experiência mão de obra cadeia de fornecedores e a crise da dívida externa brasileira nos anos 80 impôs então cortes de gastos e afetou o planejamento do investimento estatal e induziu a nova modelagem setorial pelo projeto da reestruturação do setor elétrico recebe então nessa concepção do recebe caberia ao estado cumprir a função de regulador e garantir que a geração considerada como segmento competitivo haja vista o maior número de agentes envolvidos ocorreria por livre concorrência mediante o aporte de capital privado e ou parcerias entre agentes públicos e privados para expandir a oferta de geração hidráulica que atingiu o patamar de 90.121 megawatts de potência instalada base junho de 2015 aqui eu estou trazendo um número só hidráulico onde a gente abrange considerando 9 de junho de 2015 as CGHs que deu um salto para 536 megawatts BCHs 4.857 megawatts e as HES usinas maiores que 50 megas totalizando 84.928 megawatts e a resolução 393 de 98 é típico produto dessa modelagem pois expressiva disponibilização de potência inventariado ocorreu por conta e risco do capital privado sobre a ação reguladora da ANEL responsável pela gestão dos potenciais do país de acordo com a lei de criação da ANEL a ANEL é responsável pela gestão do potencial hidráulico do Brasil e foi essa resolução a 393 que diga-se de passagem senhores diretores esses investimentos são feitos pela iniciativa privada em sua grande maioria é capital privado que é colocado no setor e após a publicação da 393 então em 98 ocorreu um conjunto de eventos que demandou o aprimoramento consoante os fatos abaixo então em 2007 o Ministério de Minas e Energia publicou a versão atualizada do manual de estudo de inventário que indicou a aplicabilidade para bacias com potência individualizadas maior que 30 já em dezembro de 2008 foi publicada a resolução 343 regulamentando os procedimentos de registro e análise dos projetos de PCH os projetos básicos incorporando também o incentivo para aquele realizador do inventário tendo em vista que o inventário é um estudo realizado por conta e risco e as custas dos empreendedores então desde 98 agora quem realiza o inventário pode exercer uma preferência de 40% dos aproveitamentos e nesse interregno ocorreram também interações entre os agentes e anel visando estabelecer rotinas objetivas na análise dos estudos e projetos para dar celeridade aos procedimentos de outorga e a construção dos aproveitamentos então a superposição desses fatores resultou na reformulação da estrutura organizacional da agência levando a extinção da SGH cujas atribuições foram os senhores diretores absorvidas pela SCG em 2015 assim os projetos básicos passarão a ter análise de cunho regulatório e cuja referência será então o estudo de inventário do qual se exigirá inequívoca qualificação técnica e ao se considerar os 17 anos da publicação da 393 e o atual momento do setor elétrico marcado por expectativas positivas de retomada de investimento de geração hidráulica sobretudo no segmento de IPCH quando a gente vê os novos preços do leilão o que aconteceu a partir dos últimos dois leilões uma sinalização do Ministério de Minas e Energia voltando a atratividade desses empreendimentos então a proposta de revisão da norma de elaboração de estudo de inventário representa avanço nas práticas regulatórias decorrente da experiência acumulada pela ANEL e pelos demais atores que o objetivo é assegurar a qualidade dos trabalhos e propiciar celeridade nas aprovações destaca-se que atualmente a carteira de estudos inventários com aceite na ANEL totaliza 156 registros com potência estimada de 5200 megawatts e aqui cabe só fazer um parêntese que a porta para inventário está fechada desde 2013 então nós vamos reabrir o período para recepcionar estudos inventários e mesmo assim nós ainda temos 156 registros aqui o que totaliza uma oferta disponibilizada de 5200 megawatts e em 3 de agosto essa relatoria realizou reunião para apresentar as associações e aos agentes do setor elétrico a BMF Bovespa instituição que foi contratada para atuar como agente custodiante recepcionando os apostos de garantias financeiras avaliando sua adequabilidade gerindo seus prazos e assessorando nas ações de adequação liberação e execução e portanto essa reunião foi realizada com os agentes do setor ontem e cabe pontuar que participaram dessa reunião representantes da APINE da Abragel da Abiape da Abrage além de outras instituições públicas e privadas do setor elétrico e também no âmbito do seguro com a participação da Confederação Nacional dos Seguradores e dos Corretores de Seguro e a Procuradoria Federal da ANEL conheceu dessa minuta de resolução normativa e a reverendou é o relatório aqui tem uma situação que justifica também um procedimento excepcional que via de regra em voto visto não cabe sustentação oral mas dado o decurso de prazo e a evolução como relatado pelo doutor André no assunto acho que excepcionalmente aqui abrimos a exceção para permitir que haja a sustentação oral solicitada são dois pedidos de sustentação oral primeiro será feito pelo senhor Charles Lenzi representante da Associação Brasileira de Energia Limpa Abragel senhores diretores demais presentes muito bom dia é uma satisfação para a Abragel poder participar dessa reunião de diretoria onde se aprova um tema tão importante tão relevante conforme já foi destacado pelo diretor André Peptoni a nossa manifestação vai ser muito breve e no sentido de que em primeiro lugar a gente gostaria de parabenizar a diretoria da ANEL em especial a forma como esse assunto foi conduzido pelo diretor André desde de 2013 até agora o processo de discussão com os agentes foi muito transparente e as discussões avidas com as áreas técnicas principalmente da SCG foram muito produtivas e eu acho que vamos dizer assim ao longo desse processo a gente tem que celebrar e comemorar avanços importantes com relação à forma com que essa nova resolução que é tão importante para o nosso segmento ela foi conduzida uma das dos destaques que eu gostaria de dar em relação aos avanços dessa nova resolução é exatamente a questão dos inventários e a possibilidade das usinas com regularização isso é muito importante para o nosso segmento em linha gerais a AbraGel está muito satisfeita com tudo aquilo que foi apresentado com a minuta de resolução que foi proposta e a gente tem pequenas considerações que também são importantes e eu gostaria de comentar e elas estão todas basicamente direcionadas à questão das garantias nós entendemos que foi muito oportuno a contratação da BMF Bovespa como órgão para fazer a gestão a possibilidade de se incluir a questão dos títulos de dívida pública como uma outra modalidade de garantia também foi muito importante obviamente nós temos ainda uma série de dúvidas a respeito da implementação dessa questão os agentes tem uma preocupação com relação aos custos ainda dessa modalidade as possíveis volatilidades de mercado que podem estar expostos com relação a isso então uma sugestão que a gente gostaria de dar é no sentido de a gente promover eventualmente um outro workshop um outro seminário com uma possibilidade de uma participação maior de agentes de repente fazendo isso lá em São Paulo na própria BMF Bovespa onde a gente pudesse debater com eles esse assunto em maior profundidade com relação a questão do seguro-garantia que é a modalidade vamos dizer assim mais aceita por todos os agentes até em função da facilidade de operação do nosso olhando do ponto de vista da contratação e também do ponto de vista de custo a gente entende como uma coisa muito importante a possibilidade de se ter essa janela de que na medida em que a gente consiga identificar e adequar o produto seguro-garantia que ele possa ser reincorporado como uma das modalidades de garantia financeira em relação a esse tema uma das solicitações que nós gostaríamos de fazer é no que diz respeito aos estudos e projetos já entregues aqui a finalidade da garantia financeira é exatamente garantir que os estudos e projetos sejam entregues então na medida que esses estudos já estejam aqui e que tenham sido feitos com a garantia de seguro-garantia que eles possam enquanto não forem ainda analisados e aprovados eles possam caso seja necessária a renovação que se permita a possibilidade já que os estudos estão aqui que possa ver a renovação usando a modalidade atual de garantia existente uma outra sugestão que eu gostaria de apresentar é no sentido de que dentro do possível que a minuta de resolução já preveja a possibilidade de se adequar no seu texto eu acho que na de estudos de inventário deve ser no anexo anexo 1 a questão a questão de se considerar a execução da garantia como uma penalidade eventualmente uma multa para facilitar o próprio processo de gestão disso junto a seguradoras e eu acho que seria uma maneira da gente ajudar e facilitar o processo de adequar o produto de seguro-garantia para que ele possa ser aceito pela ANEL em linha gerais eram esses meus comentários e mais uma vez agradecer a oportunidade de fazer essa manifestação e cumprimentar novamente a área técnica os técnicos da ANEL e a diretoria pela condução desse processo muito obrigado a outra sustentação oral será feita pelo senhor Ivo Augusto Ponhaloni representante da Associação Brasileira de Fomento às PCHs Bom dia a todos senhores diretores senhores presentes com muita satisfação também que a Abra PCH comparece mais essa audiência pública essa sessão da diretoria é tanta audiência pública que a gente até confunde e é um motivo muito bom de comparecer quando você vem agradecer e oferecer ainda sugestões de aprimoramento o diretor Pepitone foi muito detalhado detalhista em sua apresentação sobre esse tema indo além da mera cronologia dos fatos mas expondo a importância desse setor para a nossa economia ainda assim nós nos permitiremos após um agradecimento esclarecimento refletir um pouco com os senhores diretores sobre essa questão o nosso reconhecimento nossos agradecimentos vão a toda a diretoria mas especialmente aos diretores Pepitone Reive Barros e Jurosa não podemos esquecer apesar do primeiro e o terceiro estarem aí à frente da mudança dessas duas resoluções o diretor Reive foi muito importante ao coordenar a retomada da valorização desse segmento na Anel me perdoem a franqueza mas nós não acreditamos que estávamos sendo considerados com a mesma com a mesma importância ou com uma importância comparável à importância econômica que nós temos para o setor foi muito importante a participação do diretor Reive Barros e não podia esquecer também da participação dele doutor André e doutor Jurosa na questão do preço foi fundamental doutor Rufino também se manifestou sobre essa questão do preço junto ao Ministério e queramos ou não o preço é quem marca o valor das coisas não é verdade? é uma forma de marcar o valor para a sociedade e foi a partir de um preço também que toda essa discussão foi se tornando cada vez mais importante doutor Pepitone doutor Jurosa tiveram um papel importante também na reestruturação da agência e sobre a postura que adotaram frente às críticas e às sugestões que as associações do setor elétrico que defendem as PCHs procuraram fomentar o último diretor até doutor Jurosa visitando-nos em nossa sede para dialogar jamais ouvimos falar de uma coisa desse tipo ter ocorrido ficamos muito agradecidos aos três de igual forma embora o trabalho maior aí logicamente nesse caso do inventário coube ao doutor Pepitone que dos três foi o primeiro a nos abrir a porta francamente a porta da ANEL foi aberta para as PCHs pelo doutor Pepitone tem que ficar registrado também a equipe da SCG também devemos grandes agradecimentos a pessoa do doutor Elvio inteligente uma pessoa calma esforçada interessada e que está comandando de uma forma exemplar o problema que recebeu de 7 mil megawatts 640 projetos quase paralisados recebidos da extinta SGH também a Secretaria de Fiscalização da Energia do Tribunal de Contas pela atenção e acolhida que dispensou as nossas reclamações quanto às exigências irregulares que represavam os projetos do PCH e pela celeridade com que apresentou seus resultados nosso agradecimento também à frente parlamentar mista das PCHs da microgeração que apoiou no legislativo todas as demandas do nosso setor levando-as aos setores responsáveis as colegas do setor de PCHs que perseveraram unidos nesses anos eu botei dois anos não nesses oito dez anos que tivemos enfrentando um período muito ruim teimando e continuar a acreditar nessa fonte apesar de tantos obstáculos e riscos que às vezes nós não acreditarmos que poderíamos superar parabéns ao Charles a diretoria da Abragel também nossa co-irmã que também o seu conselho também nos ajudaram muito bom indo agora a geração de pequeno porte senhores aproveitando o nosso tempo temos que reforçar diretores que não estamos aqui perdendo tempo nós estamos tratando da única fonte renovável que cria áreas de preservação permanente à sua volta e essas combatem a erosão e assoreamento dos rios formam corredores de biodiversidade impedem a ocupação das margens a deposição de resíduos agrotóxicos reduzem os efeitos das grandes enchentes decantam filtram e melhoram a qualidade das águas induzem o desenvolvimento local através da piscicultura da irrigação do turismo da fruticultura e ainda permitem obras para melhorar o abastecimento humano As PCHs e CGHs senhores diretores deslocam as termoelétricas fósseis de custos seis vezes superiores e que sugaram 200 bilhões de reais de nossa economia em três anos As PCHs e CGHs portanto combatem a poluição que os governos do Brasil e dos Estados Unidos comprometeram-se a reduzir em um acordo internacional firmado no mês passado em Washington e que o presidente Obama hoje diz presente estou cumprindo e mandou pela primeira vez os Estados Unidos vão ter uma regra para regular as emissões atmosféricas e de particulado das térmicas a carvão enquanto as ONGs que vem de lá vem nos falar mal das nossas PCHs só agora eles vão começar a regular as térmicas a carvão que funcionam há 100 anos e já com grande oposição curioso então poderia haver um aproveitamento melhor dos recursos humanos se essas ONGs concentrassem também lá nos Estados Unidos o seu trabalho bom a NEO e a geração de pequeno porte também precisam ser isso também precisa ser quantificado com relação a água que nós reservamos das grandes usinas que podem voltar a ter armazenamento plurianual próxima dos grandes centros elas nos fornecem energia no horário de ponta e é assim mesmo reduzem perdas de tarifas e complementam com energia limpa a intermitência das demais fontes renováveis que dependem de térmicas fósseis para completar essa operação apesar de tudo isso nós tínhamos no início de 2015 640 projetos PCHs parados na ANEL com 7 mil megawatts exatamente 50% de uma nova Itaipu se fossem construídos quase triplicariam os 4.900 megawatts que são a capacidade total das PCHs aumentando em 8% a capacidade hidrelétrica injetando 50 bilhões de recursos privados na economia gerando 140 mil empregos diretos e indiretos agradecemos ainda o diretor Jurosa e Pepitone porque entenderam que a agilidade não pode prescindir da qualidade porque se não se transformaria em ligeireza e superficialidade que no fim apenas retardariam a produção efetiva de energia sociedade precisa de kilowatt hora e não de papéis para vender no mercado os diretores depois de todas as audiências públicas eu falo dos dois acataram algumas das nossas sugestões dentre elas a volta da exigência de que o projeto básico e-mail digital seja entregue a ANEL que o disponibilizará para a sociedade da possibilidade de concorrência para projetos básicos de novos inventários aprovados na vigência de novas regras e ainda a possibilidade de prorrogação do prazo para licenciamento ambiental por motivo justificado na próxima apresentação da questão do projeto básico nós vamos voltar a esse tema do seguro garantia eu só queria dizer que a dificuldade de execução do seguro garantia pela ANEL poderia ser uma dificuldade intrínseca a essa modalidade ou será que poderia ser consequência da falta até aqui de uma melhor regulamentação da agência quanto as cláusulas contratuais dessa modalidade de seguro eu brincando vou dizer para os senhores como diabético eu sou obrigado a usar insulina se eu usar muita insulina eu tenho hipoglicemia e faleço morro a culpa é da insulina a culpa é de quem aplica a quantidade que aplica a culpa na nossa opinião não é do seguro garantia é da especificação do seguro garantia na nossa resolução especificar bem o seguro garantia num anexo como diz o Charles a proposta do Charles seria excelente mas eu vou voltar isso na questão do projeto na discussão sobre projeto muito obrigado novamente a todos e o nosso cumprimento efetivo estejam certos que estão nas nossas orações todos os senhores inclusive doutor Tiago que não mencionei porque não pudemos efetivamente ainda ter alguma coisa aqui na questão da PCH mas tenho certeza que daqui para frente com o seu brilhantismo e com a questão da sorte que sorteio o relator quem sabe o senhor vai ter o prazer de nos encontrar aí brigando que nem doido para fazer esse negócio funcionar eu achei que eu não tinha sido mencionado porque eu não vou poder votar nesse não sabia ok obrigado procuradoria que se trata de pedir de vista procuradoria já tinha se manifestado por ocasião do voto do senhores diretores antes de adentrar a leitura do voto eu não posso deixar aqui de registrar a dedicação o empenho a presteza e sobretudo a competência de uma equipe que me auxiliou na condução dessa matéria então para isso eu cito aqui o agradecimento aos técnicos da SCG envolvidos na matéria sobretudo o Luiz Gustavo Baena o Renato Falcão e o Leonardo Silva a gerência da superintendência o seu superintendente o doutor Elvio e a sua assessora atuante assessora a Ludmilla e também ao assessor de diretoria do ANEL o Rafael Machado esse grupo ele se dedicou dia outurnamente na condução e na elaboração dessa norma então registro também senhores diretores o alto espírito profissional e colaborativo dessa equipe que mencionei agradeço as palavras amigas e sinceras do Ivo aí da tribuna e também registro e agradeço todo o apoio que recebi das duas associações mais afetas ao tema tanto a AbraGel a AbraPCH num debate intenso e que eu diria muito profícuo e que agrega valor e traz segurança à matéria que hoje nós submetemos à deliberação desse colegiado bom quanto ao mérito nós temos que por disposição da lei 9074 de 7 de julho de 95 o estudo de inventário hidrelétrico objetiva definir o potencial hidráulico da bacia hidrográfica bem pertencente à união sobre a ótica do aproveitamento ótimo que contempla aspectos técnicos condicionantes ambientais e uso múltiplo dos recursos hídricos e o pedido de vista que formulei ele se baseia então na fundamentação abaixo o que me motivou ao pedido de vista foi uma conversa com as associações dos agentes do setor no que diz respeito à modalidade de garantias mas nesse intre e conforme teria oportunidade de relatar nós aproveitamos para avançarmos e aprimorarmos também alguns pontos relativos às questões técnicas então sobre as modalidades de garantias tanto as duas sustentações orais que foram promovidas tanto pela Abra-PCH como pela Abra-Gel mencionam mencionaram a questão dessa modalidade de garantia o seguro-garantia e nós estamos desconsiderando essa modalidade de garantia na minuta de resolução em um primeiro momento pois sua execução depende de procedimento complexo e restritivo e que a experiência que a agência tem mostra que nós estamos tendo dificuldade apesar de esse instrumento ser o mais atrativo ao mercado pelo menor custo se comparado com as outras alternativas de garantias em contrapartida senhores diretores existe dificuldade em se caracterizar o sinistro o que não ocorre com as demais modalidades que é a calção em dinheiro a fiança bancária e os títulos da dívida pública pois a asseguradora sustenta o que? para o pagamento do prêmio deve haver prejuízos econômicos aos assegurados de difícil comprovação o que se questiona reiteradamente em cronogramas não observados de empreendimentos do setor elétrico como por exemplo cita-se decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que suspendeu a decisão da ANEL quanto a execução do seguro-garantia até que instaurado e apurado mediante procedimento administrativo próprio as causas e as responsabilidades pelo atraso na entrega das obras relativas ao contrato de concessão número 4 de 2010 além da dupla necessidade de demonstrar a caracterização do sinistro e dos respectivos prejuízos há pouca clareza no processo de regulamentação do sinistro e na sua aplicação pelas seguradoras entre as dificuldades destaca-se a natureza condicional do seguro-garantia que não cobre tudo tem cláusulas de cobertura e de exclusão assim senhores diretores a restrição no seu alcance há restrição no seu alcance em especial nos casos de atraso de cronograma dos empreendimentos do setor elétrico ademais há entendimento jurisprudencial conforme recurso especial transitado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de que no seguro-garantia prestado em contrato administrativo a pólice registra apenas a obrigação da seguradora de indenizar a administração inexistindo a de pagar a quantia certa mas de indenizar desde que verificada a culpa e apurado os danos causados dessa forma deprende-se da apuração do contexto de suposto sinistro e do exame complexo de eventuais hipóteses de exclusão de cobertura então diante desse cenário de óbvices práticos na execução do seguro-garantia e das ambiguidades na aplicação por parte de seguradores acompanha-se o encaminhamento do diretor relator do diretor edivaldo de que no momento não há real segurança na adoção dessa modalidade pela anel isso significa que ainda se necessita interagir com outros reguladores para evoluírem as clausas e permitir a reinserção do seguro-garantia que hoje diante do menor custo que representa é a modalidade de maior utilização pelos agentes então eu gostaria que só de pontuar isso eu entendo a colocação do Ivo da tribuna mas não é só a forma como a ANEL dispõe a sua redação na resolução e no contrato nós precisamos de algo mais nós precisamos avançar com a SUSEP que é a entidade que regula o assunto para mostrar a real necessidade do setor elétrico que nesse caso do processo de inventário é o cumprimento de data o não atingimento de uma data é a caracterização do sinistro quando a gente conseguir avançar essa modalidade pode ser reinserida como uma garantia possível de ser aceita até porque é a intenção nossa do corpo diretivo da ANEL buscar reduzir custo e alcançar a modalidade tarifária então se nós temos um instrumento que ele tem efetividade pois é o que é o mais usado e tem um custo baixo ele merece ser usado mas para isso ele precisa também garantir o que hoje nós temos tendo dificuldade por isso volta a dizer num primeiro momento ele não vai ser incorporado mas vencido essas questões a gente pode de novo introduzir o seguro garantia como uma modalidade aceita nós temos a outra modalidade calção em dinheiro a calção em dinheiro é a de maior liquidez e também ela é prestada mediante aporte em favor da ANEL em agência da Caixa Econômica Federal mas essa modalidade também ela tem um custo financeiro muito alto para os agentes de mercado essa sua aceitação ela não foi questionada nem objeto de dúvidas logo não é preciso aprofundar a análise submetida sobre esse tema sobre a fiança bancária é uma modalidade prestada por bancos comerciais de investimentos e múltiplos autorizados a funcionar no Brasil segundo a legislação brasileira e o regulamento próprio do setor financeiro e nessa modalidade o principal cuidado do regulador deve ater-se ao aporte ao porte do banco que prestará a fiança assim considera-se inapropriado concordando com o relator da matéria o diretor o rigor excessivo e não aceitá-lo conforme foi encaminhado pelo relatório da área técnica a época quando se estabelece condições que garantem a credibilidade da instituição emissora então entre as alternativas a ser utilizada a ANEL empregará as avaliações de rating das instituições financeiras para adequá-las às entidades capacitadas para identificar ou enquadrar como entidade capacitada isso significa que pode ser excluídas cartas de fianças emitidas por instituições financeiras que não estejam classificadas entre o primeiro e o segundo piso ou seja entre a nota A e B na escala de rating de longo prazo de uma das agências de classificação de risco da FIT da MUDS ou da Standard & Poor's além de de observar as vedações do Conselho Monetário Nacional quanto aos limites de endividamento de investigação dos riscos das entidades que estão prestando as garantias financeiras essa modalidade já foi adotada pela ANEL no segmento de transmissão e deve ser aceita no segmento de geração e os títulos da dívida pública eles são títulos federais são conceitualmente ativos de renda fixa que visam capacitar recursos para o financiamento da dívida pública e esses títulos são utilizados muitas vezes como garantia de operações e na execução de empreendimentos de infraestrutura sua utilização depende de regras para a valoração dos títulos e eventuais deságios depositados em garantias assim definidos critérios objetivos para a aceitação a doação é válida e amplia as alternativas para o empreendedor em benefício do setor com procedimentos usuais entre os quais seguir a valoração publicada diariamente pela BMF Bovespa e os títulos que serão aceitos são a letra do tesouro nacional letra financeira do tesouro notas do tesouro série B notas do tesouro série C e notas do tesouro nacional série F tudo isso feita a gestão pela BMF Bovespa e sobre as considerações a respeito das garantias senhores diretores nós temos que a experiência da ANEL em sua atuação evidencia que é complexa a custódia e a execução de garantias financeiras recebidas pela agência considerando-se o volume desses ativos financeiros que a agência recebe anualmente e diversidade de critérios e condições a ser observadas e a necessidade de recursos humanos especializados e diante disso essa relatoria na instrução do pedido de vista do processo determinou a SLC que iniciasse o processo de contratação de agente para custodiar e executar as garantias financeiras recebidas pelo ANEL nos processos de estudo de inventário elaboração de projeto básico e construção de pequenas centrais hidrelétricas e avançamos também agora para eólicas na questão do fiel cumprimento de usinas eólicas e consultada a comissão de valores mobiliários essa informou que as instituições autorizadas a prestar o serviço de custódia de valores mobiliários são aquelas disponibilizadas no site da CVM e totaliza 61 instituições financeiras ressalta-se que cada instituição tem sua metodologia de cobrar pelo serviço e não participam das licitações e diante disso então nós encaminhamos os ofícios números 245 a 249 solicitando a apresentação de proposta comercial de 5 instituições financeiras autorizadas pela CVM consideradas as de maiores atuação no país então esse foi o critério entre as 61 para elencar as 5 são aquelas de maior representatividade e nenhuma dessas consultadas respondeu a solicitação da ANEL exceção feita pela Bovespa a qual já havia formalizado proposta com cobrança de taxa de registro e administração das garantias correspondente a 0,3% do valor da garantia apresentada independente do prazo de validade do instrumento e diante dessa situação a Procuradoria Federal na ANEL emitiu parecer recomendando a abertura de processo licitatório a fim de garantir a isonomia dos eventuais interessados então nós instituímos a concorrência número 2 de 2014 cujo objeto foi de encontrar agente para custodear e executar as garantias financeiras recebidas pela ANEL nos processos de estudos de inventário hidrelétrico de base hidrográfica elaboração de projeto básico e construção de PCH e de UHE com potência até 50 MW bem como as decorrentes da implantação de instalações de serviços públicos de transmissão e na data prevista para a abertura da concorrência número 2 de 2014 constatou-se a ausência de propostas dos agentes de mercado ou seja a concorrência deu vazia e diante dos fatos apresentados considerando a complexidade das atividades atinentes à custódia de garantias bem como tratasse de importante atividade para a ANEL e principalmente a ausência de agentes custodiantes no mercado dispostos a apresentar propostas comerciais e participar de certame licitatório concluiu-se que a repetição do procedimento licitatório seria medida aparentemente inóqua que poderia adiar e acarretar prejuízo à administração então senhores diretores recomendou-se o encaminhamento do processo para a nova apreciação da Procuradoria Federal com a finalidade de analisar a possibilidade de realização da contratização direta de acordo com a lei 8666 de 93 caminho que acabou sendo efetivamente adotado por meio da dispensa da licitação número 185 de 2014 com fulcro no inciso 5 do artigo 24 da lei e nessa medida a manifestação que embasou a decisão de consolidar as tratativas com a BMF Bovespa foram formalizadas pelo contrato número 7 de 2015 de 20 de fevereiro cabendo a instituição gerir garantias financeiras recebidas pela ANEL nas modalidades de fiança bancária e títulos públicos e outras que eventualmente vierem a ser acordadas entre as partes e eu atribuo a esse fato ANEL é um órgão autarquia sobre regime especial tem que observar 8666 e esse fato de contratação da instituição que a gente fazia a custódia das garantias nós gastamos praticamente um ano para fazer essa contratação e essa delonga entre o pedido de vista lá em 2013 e trazer a matéria para a pauta se deve em grande medida a dois pontos primeiro os refinamentos que tivemos com as associações mas o ponto principal foi o processo de contratação desse agente que observando todo o rito da 8666 isso traz segurança para os processos deve ser feito mas em contrapartida a gente gastou um tempo razoável nesse processo mas conseguimos finalizar com a assinatura do contrato em 20 de fevereiro de 2015 e frisa-se que as garantias serão executadas somente por determinação da ANEL e a gestão ocorrerá por meio do sistema de formação mantido por essa agência cabendo aos empreendedores pagar a taxa de administração de 0,3% do valor da garantia para a instituição que cabe salientar que em que pese todo o processo de custódia e execução da garantia ser feito pela Bovespa mas a execução só vai se dar por comando expresso da ANEL a Bovespa não tem autonomia para executar as garantias é necessária uma decisão expressa da ANEL e esse comando sairá da responsabilidade do superintendente de concessões de geração e sobre aqui foi o principal ponto senhores diretores que a gente pôde trazer relativo ao momento em que pedi vistas que era justamente essa questão das garantias financeiras mas aproveitando esse tempo nós refinamos junto com as associações alguns temas técnicos e aqui eu passo a rapidamente mencionados o primeiro a novidade que é a regularização de reservatório então essa relatoria em consonância com os agentes achou oportuno incorporar aspectos adicionais na minuta de resolução principalmente para incentivar a formação de reservatório de regularização a iniciativa embora implícita na regulamentação precedente foi sistematicamente abandonada por uma conjunção de fatores com destaque a restrições impostas pelos organismos de licenciamento ambiental e a perda de capacidade de armazenamento do parque gerador nacional os ciclos de secas recentes que impedem a recomposição dos volumes armazenados os eventuais remanescentes de potenciais hidráulicos das bacias hidrográficas que podem contribuir mesmo que marginalmente para a regularização entretanto configuram cenários que levou a Anel a incentivar os estudos de inventário que apresentem reservatórios de regularização no mínimo de abrangência semanal na configuração do aproveitamento ótimo da cascata e nos casos dos estudos que apresentarem reservatórios com capacidade de regulação os benefícios ocorrerão da seguinte forma então o desenvolvedor terá o direito de preferência do aproveitamento com essa característica na cascata o empreendedor também terá o direito de preferência de 40% do potencial remanescente aprovado pela Anel mantido as características de PCH descontado a potência da usina de regularização e o benefício da regularização do aumento da garantia física ao longo da cascata não será compensado por terceiros para o realizador do inventário sobre o direito de preferência nós fizemos uma evolução que nesse intre ocorreu a publicação da lei 13.097 de 19 de janeiro de 2015 que aumentou o registro de 1 para 3 megas então a gente adequou a nova disposição legal e sobre os procedimentos para a realização de estudo de inventário em bacia de pequeno porte o manual de inventário é indicado para a bacia de grande porte cujo aproveitamento integrantes da partição de quedas selecionados apresenta potência individualizada maior que 30 mil megawatts e por considerar que grande parte do potencial remanescente do país se situa em unidades hidrográficas de pequeno porte com área de drenagem menor que 5 mil quilômetros quadrados a proposta de regulamento manteve a conduta anterior ou seja preservar o procedimento de simplificação no estudo de inventário em partições de quedas contendo aproveitamento com potência estimada menor que 30 megawatts baseada na supressão da fase de estudos preliminares com apresentação de alternativas na configuração de estudos finais não obrigatoriedade de extensão da série hidrológica até 31 eliminação da exigência de execução de sondagens diretas simulações energéticas individualizadas e conteúdo de motorização compatível com vazão de golemento entre 10 e 30% da curva de permanência e adoção de fator de capacidade compatível com o regime hidrológico da bacia caso não seja adequado estabelecer o padrão indicado no manual registra-se que para situações em que a potência individualizada for maior do que 30 o empreendedor deverá então adotar o disposto no manual de inventário e sobre o limite da potência inventariada nós temos também que as centrais geradoras hidrelétricas CGH pelo antigo dispositivo do parágrafo 9 do artigo 1º da lei 12783 de 2013 era objeto de simples registro desde que apresentasse uma potência instalada menor que 1 e o instituto do registro desde os primórdios do Código de Água foi adotado para facilitar a implantação dessas usinas de baixo risco construtivo demandando investimentos de menor monta e rápida construção o que representou frente pioneira de geração para suprimento de vilas ou de atividades industriais não eletrointensivas e na evolução e na evolução dos acontecimentos para ampliar o alcance do benefício da lei 13.097 de 2015 altera-se então a redação da lei 12.783 ampliando de 1 para 3 na potência da CGH e a alteração decorreu de articulação recente dos atores setoriais mediante a constatação que ao ampliar o limite de potência para menor igual a 3 isso permitiria ganho expressivo de tempo escala liberando o anel e digerir o potencial hidráulico de aproveitamento de maior porte o que significaria alívio das atividades de análise de projetos proporcionando mais liberdade para os agentes implantarem os empreendimentos e a CGH utiliza conteúdos residuais de potenciais hidráulicos geralmente situados nas cabeceiras do curso d'água vou considerar que o objetivo é focar a atenção em aproveitamentos de maior porte demandantes de controle para garantir o conceito de aproveitamento ótimo as circunstâncias revelam-se oportunas para estabelecer que os estudos de inventário somente selecionem nas partições de queda os aproveitamentos com potência individualizada maior que 3 megas significando otimização de recursos humanos e financeiros sem prejuízo da preservação do recurso hidráulico sendo esses bens da União e sobre as disposições transitórias nós temos que ao longo da discussão do regulamento a NEL sempre se posicionou contrariamente a possibilidade de superposição de registros ativos para estudo de inventário por entender que isso contraria o princípio da racionalidade da economicidade no momento em que o país precisa diferenciar esforços sem desperdiçar recursos produtivos soma-se a isso o fato de que a maioria dos casos com mais de um interessado se desdobrou interposição de recursos administrativos ocasionando interferência na máquina pública obrigada a direcionar atenção a esforços ao julgamento de litígios sem que isso resultasse em ganho para o setor elétrico pelo contrário isso significava retardar a disponibilização de inventários para o setor elétrico e não há como desconsiderar o procedimento de transição durante o qual e aqui é a transição em até 60 dias da publicação dessa resolução serão admitidos registros concorrenciais cuja prioridade será dada ao primeiro estudo protocolado na ANEL caso o primeiro estudo não atenda as condições de qualidade será então analisado o segundo trabalho e assim sucessivamente se ao longo dessa cadeia os estudos subsequentes também não apresentarem condições de aprovação a ANEL então dará chance exclusivamente ao primeiro agente para executar os complementos pertinentes e ultrapassado o período de transição de 60 dias a ANEL somente efetivará um único registro para a elaboração de inventário obedecendo a cronologia de protocolo do requerimento esse foi um assunto que exigiu grandes debates com os agentes setoriais mas nós conseguimos convergir com um alinhamento e aqui é importante eu vou repetir uma vez publicada a resolução de inventário tendo em vista que essa janela está fechada desde aquele despacho de 2013 então nós vamos ter em 2013 14 praticamente pouco mais de dois anos em que está fechado o pedido de registro de inventário então nos primeiros 60 dias será permitido mais de um registro ou seja mais de um grupo empresarial poderá estudar o mesmo potencial e aquele que entregar o primeiro projeto ou seja aquele que entregar o primeiro estudo de inventário em condições de aprovação sem a possibilidade de ajuste na disciplina cartografia topografia hidrologia e estudos energéticos ele será o selecionado e os demais ficarão de fora vencido esses 60 dias de publicação da resolução apenas um registro será aceito então aquele que primeiro chegar já passou os 60 dias já aliviou essa intenção inicial aquele que primeiro que primeiro chegar terá o registro efetivado e nesses 60 dias nós vamos conviver então com mais de um registro em alguns casos e de novo volto a frisar que o que vai dirimir a escolha não é mais a aplicação da resolução 398 e sim aquele que primeiro estudar é apresentar o estudo em condições de ser aprovado sem ajuste nessas disciplinas que mencionei que é cartografia topografia hidrologia e estudos energéticos se exige ajuste em uma dessas disciplinas então será chamado o segundo colocado bem senhores diretores dito isso passo então ao dispositivo de voto com base em tal disposição considerando o processo 48500 3900 2009 41 voto por aprovar resolução normativa minuto anexa que estabelece os procedimentos para realizar estudo de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas é o voto em discussão eu gostaria de fazer algumas colocações primeiramente parabenizar ao André ao Elvi e a toda a equipe que trabalhou com bastante dedicação nesse processo que não foi pouco tempo nós tivemos uma demanda de tempo razoável mas eu entendo que é muito importante porque um dos pilares para que a gente tenha uma boa um bom aproveitamento de um recurso hidrelétrico passa pelo inventário então se o inventário é bem feito com certeza nós teremos uma usina bem equilibrada do ponto de vista da quantidade de energia que ali é apontada e também esse ponto da garantia eu acho que foi um ponto que mereceu atenção particular do diretor André que foi o motivo do pedido de vista eu acho que é uma evolução embora que eu também entenda se nós tivéssemos condições de receber qualquer tipo de garantia seria ideal mas dado que como bem disse o diretor André e eu também quando estava trabalhando lá dentro da comissão de licitação era a dificuldade que a gente tinha de fazer com que a SUSEP entendesse a importância de a gente colocar alguns pontos na pólice e a qual eles não aceitavam e não permitiam que se colocasse que são justamente os pontos que entendemos que possibilitariam uma execução que não é nunca o objetivo da ANEL de executar garantia porque nós não vivemos de garantia se vivêssemos estaríamos mal mas eu entendo que uma garantia da qual que a gente receba ela tem que ter essa possibilidade de execução justamente para que aqueles que não fazem o seu trabalho com dedicação e afinco eles tenham que ter algum tipo de penalidade eu concordo com o diretor André na condução que ele levou aqui a cabo e também com a com a proposta de se continuar estudando e se continuar conversando eu acho que a ANEL nunca se furta a rever suas posições a reavaliar avanços e eu acho que é uma prova disso é essa nova minuta de resolução de inventário que vai possibilitar a partir da sua publicação a reabertura né doutor André de recebimentos e novas solicitações de estudos de inventário então eu só tenho a parabenizar aí a iniciativa e a a forma com que foi conduzido desse processo eu também gostaria de parabenizar doutor André o relator a sua equipe as áreas técnicas que trabalharam eu pensei até em pedir vista desse voto né porque pensei que tivesse soltando alguma coisa mas André foi exaustivo né e inclusive deu uma visão do regulador da história do PCH no Brasil acho que foi importante esse relato né principalmente pra gente que está chegando aqui agora e dizer também que o papel das associações foi fundamental né porque o trabalho da associação junto com a agência construiu essa alternativa de solução e eu diria que esse é o papel do Anel o Anel tem uma preocupação muito grande de ampliar a oferta de energia para o país né principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora e essa oferta de energia de fontes todas as fontes indistintas quer dizer toda aquela fonte que apresentar competitividade consequentemente é importante que a gente venha agregar até porque uma das causas que nós estamos vivendo hoje esse valor considerado elevado da tarifa é por conta da falta de oferta de energia portanto toda a energia é bem vinda e no caso específico do IPCH foi dado um tratamento estrutural foi feito uma avaliação estratégica do IPCH não era simplesmente projeto IPCH não era simplesmente processo IPCH era preço IPCH era questão ambiental e IPCH também eram procedimentos internos e aí doutor Romeu eu destaco aqui a postura da diretoria da Anel nessa gestão que desde o princípio buscou melhoria dos processos simplificação dos processos busca de resultado eu acho que essa sinergia da diretoria levou a uma avaliação no sentido de quais são aqueles processos que nós podemos aglutinar quais são aqueles processos que nós podemos melhorar e não foi só na área de geração mas foi de um modo geral vocês perceberam aí todo um processo de reestruturação que houve na agência e ele teve como objetivo simplesmente voltar atender com presteza aos nossos principais clientes que são os agentes e que são os consumidores portanto eu gostaria também nesse momento já que nós estamos recebendo prestando homenagem é muito bom fazer um reconhecimento aqui dessa diretoria colegiada quer dizer fruto dessa integração fruto dessa interação fruto desse entendimento é que nós construímos essas alternativas de solução e construímos outras que poderia até ser citado aqui portanto eu acho que essa avaliação é positiva eu acho que nós tiramos a agência das notícias negativas estamos colocando elas em notícias positivas isso foi um trabalho conjunto de todos eu diria que esse é o início de um processo quer dizer na hora que se definiu nós esperamos agora que efetivamente os empreendedores façam a sua parte que é participar efetivamente com o maior número de projetos inscritos nos leilões que virão diferentemente de eólica que você apresenta um valor muito grande a gente percebe ainda uma certa timidez de pch então eu acho que as condições necessárias estão sendo dadas não só pelo ministério de energia e a pianel para que o empreendedor venha efetivamente a participar e contribuir mais com essa fonte para o aumento da oferta da energia para o país eu também só queria registrar aqui parabenizar na verdade toda a equipe que esteve envolvida iniciando lá pelo próprio diretor Edivaldo que foi o relator original do processo a equipe a época que também participou apoiou o processo depois com o voto visto do diretor André todo o aperfeiçoamento a complementação que ele já muito bem relatou e também registrar essa questão que foi colocada na sustentação oral que realmente foi um esforço conjunto mas o o diretor Reive de fato com a chegada na ANEL com uma visão externa e que muito também contribuiu para essas reflexões de aperfeiçoamento do processo de modo geral como ele coloca e particularmente essa questão de viabilizar o maior número de projetos de pch pequenas centrais que tem várias frentes a questão do preço que já foi mencionada a questão de simplificação dos processos a revisão da norma e até a própria mexida na estrutura interna tudo com o propósito de alcançar esse objetivo maior que é simplificar e viabilizar então toda a equipe hoje da SGG originalmente da SGH da SGG e outras áreas envolvida e a equipe do relator acho que realmente está de parabéns que é um trabalho que agora consolida vamos dizer assim todo esse esforço feito e também eu acho que registrar essa participação esse envolvimento essa dinâmica que foi empregada na interlocução com os segmentos interessados no processo especialmente as associações mais ligadas ao tema certamente desde aquele workshop que fizemos algum tempo atrás que passamos por uma longa interlocução com esse segmento eu acho que aqui chegamos a uma proposta de regulamento que ele certamente aperfeiçoa de maneira importante claro que alguns pontos como foram aqui destacados ainda merecerão a nossa acompanhamento nossa análise essa questão que foi colocada da garantia evidente que não temos nenhuma restrição a qualquer modalidade de garantia desde que ela de fato representa uma garantia o problema é que essa garantia ela não tem realmente quando uma situação excepcional que precisamos recorrer à execução da garantia ela não tem se revelado como uma garantia efetiva então isso não serve ao processo na medida que houver avanço na compreensão de que essa modalidade possa de fato ser executada numa situação excepcional que isso se justifica e eventualmente nós podemos ampliar o leque para aceitar essa modalidade não há nenhuma objeção mas hoje ela não é só no caso de PCH em outro segmento também ela não tem vamos dizer assim não tem as características não reúne as características que permita considerá-la como uma garantia efetiva e Romeu ainda sobre essa questão da garantia uma das últimas observações feita pelo presidente da Abragel diz respeito a possibilidade de que se continue para aqueles projetos entregues manter a modalidade praticada essa discussão ela vai ser propícia no próximo processo que no caso de inventário não tem nenhum que garantir a gente está começando a exigir as garantias agora com a coedição dessa resolução e como estamos tratando de garantia eu fiz alguns agradecimentos e de novo os renovo todo esse apoio recebido da equipe a questão desse viés colaborativo e da alta competência mas não posso deixar de registrar também a servidora Cátia Brandão e ela que ficou responsável entre outros mas ela que tomou a frente da condução do processo das garantias e refinou todo esse trabalho do manual de garantias junto com a Bovespa ok bem nesse processo como é um voto visto do diretor André portanto seguindo uma deliberação que já tinha iniciado com o voto do diretor original que é o diretor Edivaldo e nessa questão da votação doutor é o Tiago doutor Tiago de alguma maneira é considerado assim como sucessor do diretor Edivaldo portanto ele não vota na medida em que senão teríamos seis votos o que não é não é apropriado então em votação eu voto com o relator visto eu também voto com o relator visto também voto cumprindo o relator do relator do voto visto e proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que estabelece os procedimentos para realizar estudo de inventário hidroelétrico de bacias hidrográficas prosseguido e aí o relator